E foi revelado o plot, praticamente, da segunda temporada de The Witcher, mas será que vai ser tão interessante assim? Not today! Avengers! Oi, chuchus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol e você tá no nosso CN e tá sabendo o que rola aqui todo santo dia de segunda a sexta-feira, às nove e meia no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu comentário aqui embaixo, que é muito importante pra gente, assim como o like e aperta no sininho pra sempre que sair um vídeo novo como esse, você ficar sabendo. E hoje eu vou começar o nosso CN e tá sabendo com uma notícia bem chatinha, que é em relação à Duna, que foi adiado mais uma vez pra 1º de outubro de 2021. Por favor, a vacina, gente, não aguento mais esperar. É isso. Outra notícia bem chatinha que eu vou dar pra vocês, uma delas eu fiquei bem chateada porque eu assisti a série, né, que foi Teenage Body Hunters, que foi cancelada, infelizmente, né, depois de uma temporada, que inclusive tem vídeo aqui no canal, então se você não conhece a série, eu vou deixar o card aqui pra você assistir o vídeo que eu fiz. Uma resenha bem levinha de uma série que é bem levinha também, bem divertida. E Glow, que também foi cancelada, infelizmente, isso porque, tipo, muitas pessoas estavam esperando a quarta temporada, né, a Netflix anunciou, só que aí não rolou, ela acabou cancelando. As duas séries foram canceladas, infelizmente, por conta do Covid, coronavírus acabando com tudo. E foi revelado quem vai ser o protagonista da nossa série spin-off de GOT, né, Rouse, Rouse, Rouse of the Dragon, tô aqui até rindo porque não consigo falar o nome da série direito. Mas é isso aí, foi revelado o nome e quem é o personagem que o ator vai interpretar nessa série perfeita, linda, maravilhosa. E o ator que foi revelado como estrela é o Perry Cancerini, e ele vai interpretar o rei Viserys Targaryen, ou seja, vai ser alguém muito importante. Eu já tô no hype dessa série, nossa senhora, vocês não fazem ideia de como eu quero que ela chegue logo. Se vocês estão no hype, comenta aí embaixo, eu quero saber se eu estou sozinha ou não. E saiu o teaser de uma série do Oriente Médio, não sei nem que língua que eles estão falando, mas é uma série que se chama Paranormal da Netflix. Eu particularmente não gostei, não me cativou esse teaser, mas vocês são livres aí pra assistir, eu vou deixar o card aqui pra você assistir esse teaser bem bizarro, de uma série bem ruim. Lembrando que a série chega na Netflix dia 5 de novembro, então se você gosta desse tipo de série bem morna, bem terrorzinho, mas bem light, já nota aí na sua agenda. Também saiu um trailer lindo e maravilhoso, perfeito, de Free Guy, junto com um pôster também, que tá bem lindo. Eu tô bem empolgada, tô doida pra ver o Ryan Reynolds ali, todo... Ai meu Deus, eu tô... Meu Deus do céu, ansiosa. Lembrando que a data no Brasil ainda não saiu mais lá fora, vai ser dia 11 de dezembro. Queria muito ser os gringos agora, juro. E foi revelada a sinopse da segunda temporada de The Witcher, eu sei que vocês estavam esperando esse momento chegar. E eu estou hypada sim, assim como também saíram algumas fotos do nosso Henrique Carval trajado, como Gerard de Rivia. Ai meu Deus, eu estou muito hypada. Enfim, o que quer dizer nessa sinopse é que ele vai tá ali tentando proteger a Ciri de pessoas perigosas, e tentando proteger a Ciri desse poder louco que ela tem. Na verdade, assim, eu estou com medo do que ela pode acabar fazendo. Lógico que ele também tá pensando que a nossa linda maravilhosa Yennefer tá morta, então por isso que ele tá focado só na Ciri. Eu espero muito que ela não esteja, que esteja tudo bem, que ele descobriu que tá tudo bem, e eles fiquem juntos, porque assim, tipo esse casal, até o resto dos meus dias. Eu quero saber se vocês estão hypados por essa série, tanto quanto eu, se vocês curtiram a primeira temporada. Eu fiz uma resenha sobre a série e o card tá aqui pra você assistir. Bom, essas foram as nossas notícias, acompanha a gente nas redes sociais, que eu sempre tô fazendo stories bem legais lá no Instagram, fazendo posts bem legais, inspirados nos filmes, nas séries que estão saindo. Fora que tem muitas dicas legais também por lá, no Twitter e no Facebook, que tem a nossa página. Então, acompanha nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.